Além disso, hoje eu quero falar também com vocês a questão da densidade demográfica. A densidade demográfica é quando a gente vai ver se realmente naquela região a gente tem muita gente vivendo. Ora, tem região que tem muitas pessoas, tem região que tem poucas pessoas. Só que não basta ver o número de pessoas. Então, como assim? Depende muito do tamanho que a gente está analisando. Então, por exemplo, você tem em São Paulo muita gente numa região que realmente é grande, mas não é a maior do universo, mas é uma região muito grande. Agora, você tem, por exemplo, a Austrália. Pessoal, a Austrália é gigantesca e você tem pouquíssimas pessoas ali vivendo. Então, na verdade, quando a gente fala em densidade demográfica, nada mais, nada menos que a gente está fazendo uma divisão. A gente pega o número de população daquela região, seja ela um estado, seja ela um país, não importa. A gente vai pegar a população daquele local e vai fazer uma divisão pela área. É a área que tem ali em metros quadrados. Então, você tem que saber duas coisas. Eu quero saber a densidade demográfica do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que pegar quantas pessoas vivem no Rio de Janeiro, habitam, enfim, e depois fazer a divisão pela sua área. Simplesmente um cálculo, uma divisão simples e direta. E isso vai dar sempre um número. E aí, comparando com outros números de outras regiões, a gente consegue ver qual região, cada país, cada cidade, cada estado, qual que é mais densamente demográfico ou menos densamente demográfico. Então, o que isso vai resultar na prática? Quanto maior a densidade demográfica, significa que, olha, está superlotando aquele local. Agora, quanto menor a densidade demográfica, quer dizer que cabe que pessoas vivem ali. Ou seja, podem trazer novas pessoas, entende? Dá para fazer esse cálculo e, politicamente, é muito interessante. Regiões muito densamente povoadas, você tem alguns problemas que podem surgir dali. Regiões com pouca densidade demográfica, significa que você vai ter pouca economia circulando, significa que tem pouca mão de obra, tem poucas pessoas que podem fazer o dinheiro circular. Então, tem os dois extremos que é sempre muito importante ficar atento, principalmente os políticos que vão administrar e tudo isso. Então, eles podem fazer iniciativas para fazer as pessoas irem de um lado para o outro, pode diminuir os impostos de uma região, ou então, pode incentivar, desenvolver certas atividades que as pessoas gostem mais ou menos em certos locais. Então, dá para você fazer certas políticas através disso. Bacana? Então, hoje, você tem como exemplo como pouco povoado ou densamente povoado. Pouco povoado, nós temos a Austrália, a Rússia e o Canadá. Ou seja, a Rússia, mesmo sendo um dos maiores países territoriais no mundo, você tem poucas pessoas se comparado ao tamanho do seu território. A Austrália, da mesma forma, só que tem dimensões menores. O Canadá, o Canadá tem menos, apesar de ter um território bem grande, realmente tem poucas pessoas, tá? Agora, há outros que são densamente povoados. Olha só que interessante, o Japão. O Japão, ele é pequenininho, apesar de ter inúmeras ilhas, o Japão, a sua ilha principal, fica numa ilha, obviamente, e ela é muito pequenininha. Só que você tem uma concentração de pessoas muito grandes. Ou seja, realmente, ele fica aí densamente povoado. A Índia é um dos países mais populosos no mundo, juntamente com a China. São os dois países que têm mais habitantes. E eles brigam muito, né, pra ver quem tem mais. Mas ambos têm mais de um bilhão. Então, realmente, eles têm bastante. E a Itália. A Itália, apesar de ser muito grande, ela tem uma população também muito grande também. Por isso que ela é densamente povoada, apesar do seu grande território. Por causa da quantidade de população. E o Brasil, Heitor? Bom, o Brasil é o seguinte. Tem hoje, mais ou menos, ali por volta de 208 bilhões de habitantes. 208 milhões de habitantes. A sua área é de aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Bom, aí a gente simplesmente faz o cálculo. 208 milhões dividido por 8 milhões e 500 mil. E isso vai dar um número aí médio de 24,4 habitantes por cada quilômetro quadrado. O que significa? Se você andar um quilômetro pra frente, um quilômetro pra direita e multiplicar, um vezes um vai dar um quilômetro quadrado. Concorda comigo? Dentro desse quilômetro quadrado, imagina, se você olhar de cima no Brasil, um quilômetro quadrado vai ter ali uma média de 24 pessoas habitando aquilo lá. Em termos, é muito, é pouco? É o que é, tá? 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tem, obviamente, que por exemplo, você também tem que levar em consideração que muitas pessoas hoje vivem em prédios, né, no nosso país. Ou seja, no mesmo ambiente territorial você consegue ter inúmeras pessoas a vivendo. Porque hoje a gente vive pra justamente diminuir essa quantidade de pessoas habitando pra não ter, antigamente era só casas, né? Hoje, com prédios, você consegue diminuir a concentração populacional ali, tudo ali certinho um em cima do outro. Então, se for parar pra pensar hoje, a maioria das pessoas vivem uma em cima das outras, né? Muito louco isso. Bom, no norte, comparado à realidade brasileira, que é ele por volta de 24 habitantes por quilômetro quadrado, no norte é 2,66, viu? Então, o que a gente pode deduzir disso? Região norte, ela é que tem menos densidade demográfica e cabe ainda muita gente pra ir pra lá, tá? Tem muito território pra poucas pessoas. Centro-oeste, da mesma forma, 5,86 habitantes por quilômetro quadrado. Nord-oeste, 27,33, ou seja, o nordeste, ele tá ali na média, na média ali do Brasil, tá? Que é de 24. Então, tá ali perto. Já a região sul, opa, já passou bastante. Ou seja, já tem muita gente lá pelo espaço geográfico que tem. Já é 38,38 habitantes por quilômetro. Então, já é um número considerável. E o sudeste? Olha isso. 67,77 habitantes por quilômetro quadrado. Em especial, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, pessoal, muita gente vive no sudeste e pouquíssima gente vive no norte e no centro-oeste. Então, o Brasil, ele não tem uma boa distribuição demográfica, tá? Então, era interessante que os nossos governantes fizessem incentivos para as pessoas conhecerem melhor, que essas regiões fossem mais desenvolvidas e atraíssem mais pessoas, principalmente no norte e no centro-oeste, enquanto no sudeste, né? Já temos aí um número bem considerável. Então, vamos lá.